Música Inflação de 75%, conflitos no campo, greves, manifestações sindicais e estudantis, luta anticomunista, calorosos debates políticos. Foram assim os 40 dias que antecederam a histórica Semana Santa de 64. Golpes não eram novidade na política brasileira. De 45 a 64 foram várias tentativas. João Goulart enfrentou resistências desde o início. Para tomar posse após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente teve que aceitar o parlamentarismo e dividir o comando com o primeiro-ministro nomeado pelo Congresso. Só após dois anos, Jango reconquistou o poder por meio de um plebiscito em janeiro de 63. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador, compareça dia 6 de março e não! 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 O país assistia a discursos e episódios cada vez mais extremistas. Era uma luta radicalizada dos dois lados, da esquerda e da direita. Jango pediu ao Congresso autorização para governar em estado de sítio. Para o estado de sítio, significa a suspensão das garantias regulares, as garantias constitucionais regulares e amplia o poder do executivo. Isso tudo ajuda a construir um caldo de cultura desfavorável à própria democracia e a ampliação da desconfiança recíproca entre esquerda e direita. Mas sem apoio, o presidente retirou o projeto e buscou o respaldo sindical e popular. No comício de 13 de março de 64, anunciou as reformas de base para 250 mil pessoas na central do Brasil. O governo reafirma seus propósitos inabalados pelo dar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Os discursos inflamados no Rio de Janeiro ecoaram aqui em Brasília. Dois dias após o comício, Jango cobrou do parlamento as mudanças na Constituição. Desta vez, durante a abertura dos trabalhos legislativos. Na mensagem enviada ao Congresso, o presidente voltou a defender as reformas política, bancária, universitária. E a mais polêmica delas, a reforma agrária. Foram propostas concretas, eu diria arrojadas, no sentido de que era ir na contramão do que pensava o Congresso e do que pensavam as forças reacionárias que tinham maior expressão no Brasil. Para a oposição, Jango queria impor as reformas ao Congresso e implantar uma ditadura no Brasil. Não estamos dispostos, senhor presidente, a deixar que as instituições republicanas sejam envolvidas no maremoto da demagogia e da sedição. A turbulência política e o medo das reformas aumentaram o grupo de apoiadores do golpe. Empresários, industriais, políticos, profissionais liberais, parte da igreja e a nascente classe média. Grupo que saiu às ruas de várias cidades brasileiras nas marchas da família com Deus pela liberdade. Os sindicatos trabalhistas e a União Nacional dos Estudantes defendiam o governo e as reformas. A semana do golpe começou com um quórum baixo no Congresso. De 470 parlamentares, apenas 169 estavam em Brasília. Naquele dia 30 de março, a defesa de Jango foi tímida, limitada a meia dúzia de oradores. Aqui na Câmara, o mais empenhado era Doutel de Andrade, líder do PTB, partido do presidente. A oposição, irritadíssima, furibunda, levanta aqui a inveja contra o senhor presidente da República. Faça uma advertência para que não tenham a coragem de botar a cabeça de fora, porque será decepada. A ameaça não surtiu efeito. Deputados e senadores de oposição incitavam as Forças Armadas. Se as Forças Armadas quiserem cumprir seu dever constitucional, nós cumpriremos o nosso, fazendo aquilo que está no nosso alcance. Mas o que levou as tropas mineiras a iniciarem o movimento foram as palavras de Jango na noite de 30 de março. Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que as forças da reação serão capazes de destruir o mandato que é do povo brasileiro. O discurso a militares de baixa patente no Automóvel Clube do Rio de Janeiro foi o último de Jango como presidente do Brasil.